Temos vários personagens com apelos de sedução para os gados de plantão Mas sinto que está faltando uma musa nessa listagem aqui de skins Que merece sim receber uma skin e também fazer mais gatos se interessarem por ela Nesse vídeo nós vamos conhecer alguém que nem precisou de skin Que tem uma proposta bem apelativa para esse tipo de público Que não é apenas a sua proposta visual também Mas assim a sua estratégia é bem interessante Então bora conhecer Quem disse que a tex sereia não tem musiquinha também Então bora lá, vamos apresentar aqui a minha tex Ela está com oitavo sentido full né Que tem que estar com oitavo sentido full se você quer jogar com PVP E ela está com esses status aqui Os status dela são bem estranhos né Tudo bem, ela tem uma velocidade até razoável Para quem não conhece ela eu vou deixar a review dela aqui no canal tá certo Tanto da review normal dela também No de despertar ela só melhora mesmo os spores aqui que chega a 100% Tá tirando isso, mais informações sobre ela caso você fique confuso nessa gameplay Dá uma colada lá Mas em resumo ataque base não faz nada E ela coloca um buff tá Ela pode colocar um buff, um buff não, uma marca Tanto no aliado quanto no inimigo Onde os dois tem o mesmo bônus e problematização Toda vez que um desses personagens que está com a marca do caralho da morte da tex atacar Ele se recupera o ponto de vida conforme o level da skill Caso eles não ataquem ele será petrificado Isso, então você vai colocar no seu time personagens que só atacam Porque aí ele sempre vai curar um Miro, um Afrodite, um Tanatos, por aí vai Beleza? Não coloca em suportes E coloque no suportes do adversário Juni, Shunemim, Luna Esses personagens que não atacam o do oponente Eles vão usar a sua skill de suporte E aí eles serão petrificados E fica permanentemente até a tex perecer, beleza? Então vamos conferir isso agora na gameplay Bem-vindo, cavaleiros Amazonas A mais um vídeo canal do Nensang, que seja Awakening, porque hoje a musa do vídeo É a tex que serei Nessa formação do Banu Tanatos Enfrentar o Kanon está bem mais de boas Esse aqui é o meu time Vamos ver o que eu vou enfrentar aqui Beleza Vamos começar aqui Aqui dá para colocar, por exemplo, no Odisseus O Odisseus não ataca Então eu vou ficar petrificando ele e o Shun E pode ser opcional no outro Shun, no Shun Divino O que acontece aqui? O Shun Divino pode usar suas tempestades De ficar se curando, né? Isso vai ser muito chato Porém, ele vai ficar petrificando Toda vez que ele usar o seu negocinho lá, gente A sua corrente O problema do Shun também é que ele purifica o álcool, né? Então, isso é uma coisa bem chata também Então vamos ver como é que vai ser esse probleminha aqui Vamos ver aqui O Kanon vai ficar com um gerador de energia Então, beleza Eu acho que eu já vou dar uma ruína Aqui não Eu vou dar um perdido Por causa que... Atex está até bem rápida aqui Na minha tex Ela está com... 300 Redondante Speed Bônus Ela está com quase 600, né? 580, 590 Aqui o meu Kanon fica como curandeiro, né? O curandeiro não é gerador de energia Aqui eu posso colocar no Shun Ele já vai começar a perder os seus turnos Nosso inimigo tem a violência de Ares Vamos ver se ele vai usar a violência de Ares No meu Afrodite ou não, né? Ou se ele vai querer ir na minha tex Beleza, aí petrificou Eu já posso tentar petrificar o Odisseus também Na roda da 2 E depois coloco no Shun E aí na roda da 4 Eu já posso colocar no meu Kanon Não seria legal a Afrodite Porque a Afrodite se cura Para depois atacar Então ele perderia aí Suas rosas extras Mas se fosse um Milho Divino Um Shura, enfim, né? Até mesmo um Mil Seria mais da hora Mas como eu quero usar a violência de Ares Para controlar também o inimigo, né? Controlar algum atacante Aí eu estou com essa build Então eu vou controlar inclusive aqui O Kanon, né? Isso aí, ó Ele foi aqui na June Então eu vou controlar o Kanon Que vai ser o outro potencializador de dano Ou não, né? Ele já está quase perecendo aqui Acho que vou controlar o Shun Tentar já eliminar o Kanon aqui Porque o Shun não passa do Portuno, né? Para o Afrodite Quando ele estiver na violência de Ares Aí já gastou o Heide Colocamos aqui no Shiryu Aqui eu já estou com uma energia até legal Eu posso usar o meu Kanon para... Aí eu deixo de usar o meu Shun, por exemplo, né? Mas eu posso deixar as energias aí E Estras para o Afrodite também Ficamento do Interno Poderiam... Vocês podem ver o Kanon só fica aí Não poderia ter um Kanon mais... Da hora de... O Kanon, né? Mas não tem Então a vida segue Vamos trocar aqui no Odiseus Eu não sei se o Odiseus cura petrificado, né? Vai ser a primeira vez que eu vou testar, né? Contra o Odiseus, inclusive Ele resolveu fazer nada Porque o cara gastou as energias com o Kanon Que vai perecer, né? Nada a ver Esse cara aí O Shun perdeu a rodada dele, né? Porque o Shun estava petrificado Colocamos aqui, então, no Afrodite Então, beleza Agora é só contar que ele não vai gastar tanta energia na próxima rodada, né? Será que eu... Agora eu fico... Tô pensando se vai perecer ou não, né? O... Nossa amiguinha ali Vamos ver se eu foco aqui Ah, deixa eu pensar aqui Ah, deixa eu pensar aqui Eu acho que eu vou dar um... Deixa eu ver se coloca um no Shun Tô pensando em colocar o Afrodite pra diminuir o dano dele, né? Eu vou colocar o Afrodite aqui Se eu sobreviver, pelo menos É, pereceu Show O Odiseus, se ele jogar, ele vai ser petrificado, né? Mas agora o Odiseus Vai perder o Sporo, né? O Odiseus Mas, pelo menos Não vou... Vou, não, vou, não Por causa do Afrodite, né? Então, aqui eu já vou dar uma... Curadinha aqui no Kano, né? Tanto o Kano sobreviva e tal Quer dizer, ele vai sobreviver, né? Porque ele tem um rei vivo ainda Vai sobreviver com o Mino de vida, inclusive No lance aqui, o meu Afrodite que sobreviver, né? Eu quero ver se o inimigo vai ficar gastando... As energias também Beleza, gastou energia É, pra uma luta lenta Fica até legal, sabe? O... A vibe do Afrodite Agora o Afrodite do cara, pra mim, tá com full life, né? E o meu... O meu Afrodite não tomou nenhuma rosa ainda Apereceu ali, agora a minha vez de se ligar Beleza, fechou Beleza, fechou Acho que por enquanto aqui estamos de gols Deixa eu tentar eliminar aqui com dois hits Beleza, fechou Beleza, fechou Beleza, fechou Beleza, fechou Mas controlou legal a questão de energia Então o Tex jogou bem Então vou mostrar uma replay aqui pra vocês No momento que em uma situação que a Tex não joga tão bem Porque ela brilhou bem assim na luta anterior Mas nessa que ela não vai brilhar bem Mas aproveita esse momento pra deixar seu like A sua inscrição Que você compartilhasse, tá ligado, né? Quem faz vídeo de Tex aí Atualmente Aqui em PT-BR Então, a situação da Tex é a seguinte, né? Por exemplo, nessa luta aqui Eu só tinha um counter, né? Que era somente o Shun MN Eu nem sei se daria pra colocar no Looney Mas tipo assim, depois que o Looney transforma Ele ficaria se curando toda vez Então tem esses porém da Tex, né? Que ela fica mais com um personagem antimeta Você tem que avaliar se você tá enfrentando muitos suportes Podendo dizer assim que ela poderá ficar mais efetiva Esse aí seria o pró e o contra da Tex Que eu posso passar pra você Depende do meta, depende de quem você enfrenta Ela pode ser mais efetiva ou não, beleza? Mas pra lutas curtas também Que duram 2, 3 rodadas Ela não é tão efetiva Que vai ser o caso dessa luta E lutas que demoram aí 4, 5, 6 rodadas Até mais A Tex ela poderá ser muito mais chata Principalmente proponente, né? Que na medida que você vai colocando os esporos Ele vai perdendo aí 2, 3 por rodada, né? Dependendo de quanto suportes o componente tenha, beleza? Então é isso que eu vou avaliar Amazonas Esse foi o vídeo de hoje Comenta aí o que você achou Da gameplay da Tex Eu não recomendo pra ela Só depois que você já virar endgame Já tem todos os metas do quadro Aí pra brincar A Tex será uma opção, beleza? Tio Capama Agradeço muito aí pra nossa audiência Mais vídeos aqui no canal Tem os brincados nos cards Esses aí que não aparecem na tela Não esquece de sugerir vídeos aí nos comentários E nos vemos no próximo vídeo Valeu e fui! E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.